Desce Ele tem que aprender os acores como você Vemos de uma linhagem de atenção Isso é natural pra ele Só precisa de disciplina pra expressar Gostei de você Só precisa de disciplina pra expressar ele Gostei de você Olha o javalinho Tão odiado o javalinho Os caras odeiam o javalinho Porque fica 10 minutinhos no javalinho Não aguento Não aguento O cara fica 100 horas Em cima num cavalo Num head dead Muito bom Jogaço Roubaram o gote Aí sobe 10 minutos num javalinho Não, não, não Não pode Não pode Manuco Uma geração memizenta Furtida Merecem ter Flop de Starfield Flop de Forsaken Flop de tudo É o que vocês merecem sermos arrombado Pra rir Pra rir mesmo Mas não deve ser verdade Querendo ou não Tchau Tchau Vou matar Bicho Na verdade Vamos dar uma passada em Alfheim Que eu quero ver lá a cena da Do martelo Do martelo Estou passando Estou passando Sem ter Ficou Hã? O que acha que é a sua opção? Não 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 É literalmente os caras Começa o Ragnarok Amizade Se você queria que eu fosse ver a Turd Obrigada Bem na hora Eu disse que você ia querer ver A Turd Antes que acabe Estou aqui Um equilíbete Estou aqui E aí Estou aqui Era isso. Era impressionante. Imaginei. Eu estava vendo um mundo tão impressionante pelo mundo e ela olhou para você no mundo. Pareceu que ela estava diante de um mundo. Ela parecia querer aprender com todas as rodinhas. Agora que ela tem um mundo, eu imagino que eu vou começar a treinar com você. Acho que a prova eu sinto. Fica aí ao fim. Eu sinto a saber que o Martel finalmente está com uma pincelidação. E o futuro eu não tenho nada de você. Bom demais, mano. Ai, nego, reclama. Não, faltou o Mihonir. Irmãos. Irmãos. Irmãs. Mihonir? Vocês estão querendo jogar com o Mihonir? Tem jogo dos Vingadores aí para jogar com o Mihonir. O bagulho é... Blade of Olympus. Que nem o Zeus fala. The Blade of Olympus. Capaz. It was this Blade that ended the Great War and defeated the Titans. Train your powers into the Sword Cratens. Only then you feature full protection. Potential, é. Potential. Why do you eat me now? É Blade of Olympus que se foda, mano. Ah, falta... Cara, para mim esse jogo já é perfeito do jeito que é. Já é absoluto. Mas... Mas bem lá no fundo eu sei, mano. Faltou um pouquinho da Blade of Olympus, hein. Puta que pariu. Como... Ah... Isso é muito foda, Blade of Olympus. Ah, mas não tem espaço... Mano, olha o tamanho das costas desse gênio. Olha o que cabe uma Blade of Olympus aí atrás. Que nem os... Os Cavaleiros loucos aí. Como é que é o nome dos Cavaleiros? Caralho. Eu enfrentei o filho da puta o jogo todo. Os Viajantes. Os Viajantes. E daí tipo assim... Deixava a lança. O machado. As Blades. E a Blade of Olympus. Acabou. Dá algum jeito de enfiar aí. Magia. Botar ela no anelzinho. Sei lá. Fazer alguma coisa assim. Desmaterializava ela com o poder que ela tem. Eu não tô nem aí com o Mihony, pra ser sincero. Eu nunca tive. Meu bagulho mesmo é nada. Blade of Olympus. Mas eu gosto da lança. Tinha que ser a lança. Blade. Machado. E a Blade of Olympus. Agora nem tem mais motivo pra ter a Blade of Olympus, pra ser sincero. O sonho acabou, eu acho, esse par. Porque, cara, a não ser que tenha uma guerra muito foda e gigante lá no Egito. Aí... Aí dá pra trazer a Blade of Olympus de volta, tá ligado? Mas se não... Não sei. Aí... O Chris com o Omega clássico. Primeiro eu vou pra... Pra cá. Vamos ver o que tem aqui. Já volto, vou dar um mijão. Vamos ver se tem diálogo na verdade. Da Blade. Da Blade. Da Blade. Da Blade. Da Blade. Da Blade. Esse pau sonho acabou. Não, mas eu acho que vai ter uma guerra gigantesca lá no Egito, lá. E aí... Ele vai pegar a Blade of Olympus. Tomara. Pô, não tem nada aqui. Por que que eu vim aqui? Só pra... Só pra ver o que que tinha aqui. Mas aparenta-se que não tem nada. Não tem nada mesmo, não. É, bucita. Volta lá pra Starverterheim. Sovaterheim! Não tira essa porra aqui do mapa. Porra, caralho, velho. Sovaterheim! Vamos pra lá e depois vamos pra guerra, mano. Pra matar o rei... Rei Alfred. Ah... Eu vou desbloquear o portal, mas nem vou pra lá. Isso aí é só o portal lá do bagulho. Midgard. Que tu mudou aí? Que tu mudou aí. De volta para a medicamento, entende? Eu fico em um dos ruxos, para o outro ruxo. Parece ou não, não. Está criado, se explica o céu. 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 Se explica o céu. Está criado, se explica o céu. Se explica o céu. Passar de primeiro isso aqui vai ser insano. Se explica o céu. 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 Você explica. Se, instrica o céu. Amém. 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 Ai, sacanagem. Amém. Amém. Não é minha. Você é meu do per lit. Não. Ai, esse golfe fez sacanagem. Vamos lá. Ai, caralho. 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 O que é isso? 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 O que é isso?